Rui Machado está de regresso à competição, depois do ano passado ter ficado marcado por uma longa paragem devido à lesão. Agora o tenista de 28 anos quer recuperar o nível que o levou ao lugar número 59 do ranking ATP. Em 2011, Rui Machado atingiu o lugar número 59 do ranking ATP, o melhor lugar de sempre de um tenista português. Mas no ano seguinte, o tenista de 28 anos teve uma época para esquecer. Sim, 2011 foi a minha melhor época. Em 2012, o desporto tem destas coisas, esta lesão no joelho impediu-me de competir os últimos seis meses, mas agora penso que a lesão já está ultrapassada. Com a subida no ranking vieram torneios de maior grau de dificuldade. Rui Machado diz que a pressão não foi um fator para esta quebra, antes os limites do corpo humano. Não, em termos de pressão eu acho que nós vamos habituando a lidar progressivamente com os novos fatores que vão surgir na nossa carreira. É óbvio que alta competição tem destas coisas, nós levamos o nosso corpo sempre ao limite e as lesões surgem. Muitas vezes levamos mesmo o corpo para além daqueles que são os nossos limites físicos e o corpo queixa-se e nós temos que respeitá-lo. Com os meses afastado dos cortes devido à lesão, Rui Machado foi se afundando no ranking até ao lugar número 317 e em 2013 terá de dar um passo atrás na carreira para que depois possa dar dois em frente. Sim, 2013 vai ser um ano diferente. Vai ser um ano em que eu não vou começar a jogar os mesmos torneios que estava habituado nos últimos quatro ou cinco anos. Vou começar a jogar torneios mais pequenos porque eu fui perdendo alguns pontos no tempo em que estive lusinado e agora tenho que começar a jogar torneios mais pequenos para voltar a recuperar o ranking. Estou a encarar isso como uma nova fase da minha carreira, mas em 2013 o objetivo principal é aproximar-me dos 100 primeiros, para depois em 2014 poder, quem sabe, aproximar-me do meu melhor registro ou até bater-o. Nos últimos anos o ténis português deu um importante salto qualitativo e depois de Frederico Gil e de Rui Machado, também João Sousa atingiu o top 100 do ranking ATP e é agora o melhor ténista nacional da atualidade. Rui Machado considera que a subida do nível interno só pode trazer coisas boas ao ténis em Portugal. É sempre bom que quanto mais jogadores tivermos em Portugal melhor, aumenta a nossa competitividade interna e isso faz com que muitos mais jovens possam surgir. Eu encaro isso como uma oportunidade para o desporto, para a modalidade, que é aquela que eu me dediquei até agora a grande parte do tempo da minha vida. Mas esta saudável competição interna surge precisamente numa altura em que o país faz marcha atrás no investimento, incluindo no desporto. O ténista de Faro encara isso como mais um desafio. Provavelmente vai haver mais cortes em tudo, mas também no desporto. Será mais difícil crescer, mas eu penso que aí está o grande desafio. Fazer mais com menos, porque há muita coisa que podemos identificar que se possa fazer melhor. No início de fevereiro, Rui Machado já regressou à competição, com uma vitória que ajudou Portugal a bater o Benin na Taça Davis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.